Fala galera do canal Barubi de Brasil, ele aqui mais uma vez Tim Lima trazendo mais um vídeo para vocês E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Phil Heath vs Arnold Schwarzenegger Todo mundo sabe da polêmica que aconteceu em 2015 Onde o Phil Heath falou que o Arnold Schwarzenegger tinha pernas de frango Todo mundo sabe que não é bem a verdade E eu fiz esse vídeo aqui para passar para vocês as medidas dos dois E também mostrar umas fotos do lado do outro Para ver se realmente as pernas do Arnold era tão inferior assim As pernas do Phil Heath e dessa geração nova de bodybuilders, beleza? Então se você não é inscrito no canal aproveita e se inscreve Está saindo muito vídeo bacana Então se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do bodybuilding Além de campeonatos old school, atletas old school e postagens como essa daí Clica nesse link que está aqui no canto do vídeo E se inscreve aí agora para você não custar nada Mas me ajuda muito e vai incentivar para fazer cada vez mais vídeos E deixa nos comentários aí o que é que vocês querem para próximos vídeos Nesse vídeo eu vou falar sobre medidas de coxa e panturrilha Eu não vou passar o resto das medidas Se vocês quiserem deixe nos comentários Que eu passe aí o resto das medidas de Arnold Schwarzenegger vs Phil Heath E também vários outros atletas aí Vamos fazer um comparativo de tudo E para aquela galera que vai falar Há épocas diferentes, não sei o que e tal Vamos fazer um comparativo da época atual Phil Heath vs Arnold atual Então está aqui para vocês Phil Heath vs Arnold Schwarzenegger Na época dos dois Uma época em que os dois estavam com o shape no mesmo ano Então se vocês querem épocas atuais Está aí para vocês Mas brincadeiras à parte Vocês sabem que eu estou fazendo uma brincadeira Eu gosto de todo mundo que assiste o canal Comentando bem, comentando mal A galera sempre está acompanhando aí Muitas vezes dando comentários Muitas vezes até hateando e tal Mas comigo não tem esse problema Eu gosto até de debater às vezes Me perdoem inclusive Se às vezes eu sou um pouco ofensivo Nos comentários Não é e nunca foi a minha intenção É que às vezes a gente faz um comentário Aí a galera já chega tipo Meio que no comentário pessoal E às vezes a gente acaba não freando aí O dedo na hora de digitar E acaba postando muitas vezes o que não deve Até se rebaixando ao nível de certos comentários Que a gente recebe Mais brincadeiras à parte Vamos continuar aqui falando sobre as medidas De Phil Heath versus o Arnold Schwarzenegger Beleza? Então o Arnold Como vocês estão vendo aqui O quadriste dele não é tão ruim assim Era um quadriste até muito bom para a época Levando em consideração que A proporção de tronco e membros inferiores Era outra totalmente diferente para a época Como vocês podem ver A maneira de posar também era muito diferente Vejam como hoje os caras procuram posar Dando o chute na perna O chute nos quadríceps Que mostra um pouco mais de volume Se não fosse essa questão do chute Vejam como essa perna aqui Mostra ser bem maior do que essa E a diferença não é tanta dessas duas do Arnold É justamente porque como vocês podem ver Essa perna do Phil Heath está chutada E aparenta um volume Nessa lateralização aqui E a câmera O ângulo da câmera Já não está pegando O mesmo ângulo do quadríceps Então Acaba parecendo que Uma perna É maior do que a outra Mas não É porque de frente Você tem uma imagem Quando você vê a perna do atleta Nessa pose Quando você consegue vê-la Por esse lado aqui Você vê que não é nada Daquele volume Que está aparentando de frente Já como o Arnold pousou Dessa maneira aqui Não importa o ângulo Em que você vai ver a perna do cara O nível muscular vai ser sempre o mesmo Então O que os bodybuilders apresentam Atualmente É praticamente uma ilusão Você vem de uma ilusão De que seu quadríceps É tão volumoso Quanto o seu tronco Que você forma um X perfeito Mas se eles fizerem Como o Arnold fazia Eu prefiro que façam dessa maneira Mas se fosse para esses atletas Fazerem como o Arnold fazia Fazer com os pés eréticos Aí a gente ia ter noção Na medida Realmente o Arnold Tinha um volume de perda Bem inferior ao Phil Heath Se a gente for levar em consideração A altura do Arnold É 1,87m Não dá para comparar Com o Phil Heath Que tinha 1,75m E ainda tinha 10cm a mais De perna Então mesmo pela questão da altura O Arnold ainda deveria ter Alguns centímetros a mais Nos quadríceps Um pouco mais Além do que o Phil Heath Que tem 82cm de perna Contra 72cm Do Arnold Schwarzenegger Então como vocês podem ver Eu acho que vocês conseguem ver Até só vendo a imagem Mas as informações que a gente tem É Phil Heath 82cm de perna Arnold Schwarzenegger 72cm Levando em consideração Que o Arnold Tinha mais de 10cm de altura Do que o Phil Heath 10cm a menos de perna Ainda faz com que o Phil Heath Tenha perna Muito mais volumosa Do que a do Arnold Realmente Mas mesmo assim O Phil Heath foi totalmente Desrespeitoso Ele também não deveria ter falado Que o Arnold Tinha pernas de frango Até porque o Arnold Falou dos bodybuilders Num conjunto geral Eu entendo que o Phil Heath Era o representante Dos bodybuilders Na época Porém não foi Uma ofensa pessoal E já o Phil Heath Fez uma ofensa pessoal Ao Arnold Enquanto que o Arnold Falou que os bodybuilders Tinham a barriga de grávida O Phil Heath Já falou que o Arnold Tinha pernas de frango Então o Arnold Falou de um modo geral Já o Phil Heath Foi bem direcionado Ao Arnold Mais uma foto aqui Para vocês verem Que mesmo Os dois com as pernas eretas O Phil Heath Mostra menos volume Do que o que ele mostrava Nos campeonatos É lógico Mas a diferença Entre um e entre o outro É muito gritante É o que eu falei Não vamos comparar A proporção dos atletas Dos anos 70 Com os atletas Da era 2000 Não vamos comparar A facilidade De se aumentar Determinados conjuntos musculares Que os atletas Dos anos 2000 Tinha Como IGF-1 Para quem não sabe O IGF-1 Ele promove O aumento A hipertrofia localizada Exemplo Se você começar A aplicar IGF-1 Pós treino De quadríceps No seu vasto medial Ele com certeza Vai ter uma evolução Muito maior Do que qualquer outro Membro muscular O normal é Quando você vai fazer O uso do IGF-1 Normalmente você aplica Em todos os músculos Em que você exercitou Sai um gasto absurdo IGF-1 É muito caro Mas é uma coisa Que o Phil Heath Teve nas mãos E o Arnold Não teve Sem levar em consideração Também GH Que é a época do Arnold Os caras nem sonhavam E fazer o uso do GH Então no meu ponto de vista O Phil Heath Realmente ele tinha Pernas bem maiores Do que o Arnold Porém eram tempos diferentes Nesse caso sim Eu vou usar Que eram tempos diferentes E não dá nem para comparar Os quadríceps Dos anos 70 Com os quadríceps Da era atual E sobre a panturrilha O Phil Heath Que tem a panturrilha De 51 centímetros Porém o Arnold Também tinha 51 centímetros Como eu falei para vocês O Arnold bem mais alto Do que o Phil Heath Então é isso aí galera O vídeo de hoje é esse aí Se vocês quiserem Eu vou falar um pouco mais Sobre esses dois Na verdade eu preparei Como vocês podem ver As medidas Do restante Do corpo dos caras Alguns outros fatores Vejam como nesse momento Aqui as pernas do Arnold Já aparentam um volume maior E vejam como Naquela questão que eu falei Mesmo lateralizadas O volume do Arnold Permanece praticamente o mesmo Já se for fazer isso Com o Phil Heath Pelo menos quando ele estiver Fazendo o chute da perna Já não vai ser a mesma coisa Então é isso aí galera O vídeo de hoje é esse aí Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou E querem mais informações Sobre esses dois atletas Coloquem aí nos comentários Se inscrevam no canal Como eu falei para vocês Vamos bater a meta Dos 50 mil inscritos Clica no link Que está aqui Que você já vai se inscrever Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um salve Tamo junto Beleza Falou E fui